Música Sanguirmane, será uma cidade, será um país? Será? A gente vai conversar já já com o autor que escreveu esse livro, Luiz Otávio Bernardes. É, gente, um lançamento aqui na Lapa, no coração do rio, bombando aqui, carioquíssimo. Cadê ele? A gente vai já já encontrar com ele. Ele tá ali, vamos lá. Ele deu vários passos até escrever esse livro. É um prazer ter vocês aqui no lançamento do meu livro. Bom, vamos começar, porque você tem mil facetas, né, Luiz Otávio? Vamos começar com uma delas. Qual delas? Bom, a primeira delas, você, me parece que você criou, é uma cidade, é um país, como é que é isso aqui? Sanguir... fala, me fala. Sanguirmin. Sanguirmin é um país fictício, em que eu joguei aí vários estereótipos da história da América Latina, da própria história do contrato social, da forma como as pessoas se relacionam com o poder, e de uma forma muito sintética e de uma forma também muito cheia de humor. O livro é todo permeado de situações teoricamente engraçadas, pelo menos eu achei muito engraçadas quando eu escrevi. Não sei quem vai ler, vai achar tão engraçado assim. E Sanguirmin é um lugar que pode ser qualquer um e pode não ser nenhum. É por isso que nós definimos como um lugar onde você pode esquiar e mergulhar com peixes tropicais no mesmo dia. Que simplesmente não existe esse lugar. É surreal, então, né? Então ele tem um toque de surrealismo. Eu tenho uma influência muito forte de Garcia Marques e de Saramago na minha escrita. A própria autora do texto da orelha do livro, Karen Assolli, fala nisso. Ela fala de Indomamacondo imaginária. E eu acho que é por aí. É um lugar onde acontecem muitas coisas que se remetem a muitas situações, principalmente da América Latina. Mas também tem coisas que têm a ver com a conjuntura europeia, americana. Enfim, eu quebro o contrato social. Eu tento quebrar o contrato social de uma forma como Habermas, um filósofo alemão, fala hoje. Que o contrato social, ele precisa ser quebrado da forma como ele é hoje. Eu acho que o livro fala sobre isso. Na realidade, para a gente explicar para os nossos telespectadores, é uma grande brincadeira, uma grande sacada sua, mas é uma grande brincadeira que é séria. O livro é um humor só, todo mundo vai rir com as bolas foras dos militares do país e tudo mais. Mas, no fundo, eu tento resgatar para uma coisa bastante séria. Bastante buscando a reflexão do relacionamento de sociedade e governo. Eu fui abençoado porque eu escrevi esse livro justamente no mês de maio, de junho, onde a gente estava... Nas manifestações. Exatamente. A gente estava passando por aquele problema das manifestações no Brasil e tudo. E percebi algumas coisas justamente em relação a esse descolamento do que é o governo e o que é o povo. O que é o eleitorado? O que é o povo? O que são as pessoas? O que somos nós? O que nós queremos das pessoas que nos representam? Isso está muito sutil aí. Está muito em metamorfose e muito na base do humor também. Onde é que as pessoas podem adquirir esse livro? Olha, a partir desse lançamento hoje, vai estar disponível no site da Multifoco e no site da Saraiva e da Livraria da Travessa. Eu, infelizmente, posso passar depois disso, posteriormente, para a produção de vocês. Como é um lançamento novo, eu adquiri toda a edição. Então, a edição é minha, não tem mais nenhuma participação da editora. Ou seja, tudo que for comprado ou é dividido comigo e a editora Multifoco ou a Saraiva ou a Travessa. E eu, naturalmente, vou ter um canal de vendas, mas eu não tenho esse canal de vendas disponível para divulgar. Gente, Carioca sempre indo onde acontece no Rio e hoje acontece aqui na Lapa. Bombando com o Luiz Otávio. Aguardem, porque o livro já está estourando. O livro mal foi lançado, mas já tem alguém aqui que já leu o livro todo. Sem mérito, tá, Luzia? Luzia. Sim, na época o Luiz Otávio me passou, né? Você disse, ah, o que você acha? Eu disse, ah, tá bom, vou ler, né? Bom, achei muito legal a história do livro, porque a história é super atual, apesar de você não identificar exatamente um país, assim, querer comparar, mas ele é um pouco de cada país da América Latina. Então é sensacional que você identifica coisas dos dias de hoje, vamos dizer assim, mas é uma da Lida, daquela, sei lá, Cuba, Brasil, Argentina, Bolívia, mas tudo num país só. Então é isso que eu achei muito interessante. Você não consegue identificar um país, mas você faz um geral da América Latina. da situação, de tudo que acontece, político, econômico, social, é bem interessante. E você quer dizer que não dá pra identificar um país isoladamente. Isoladamente, exatamente, mas ele é, eu acho que dá um pouco pra entender um pouco da América Latina. Então é um livro sobre, praticamente, a América Latina num paizão enorme. É, seria um paizão, né, um Sanguermin, entendeu? Que, na verdade, ele agrega um pouco de cada coisa da nossa América, né, vamos dizer assim. Obrigada. Obrigada. Bom, é assim que acontece, leitura é sempre bom, ler é importante. A leitura hoje faz o jovem de amanhã. Por isso, leia, leia que você verbaliza melhor, você clareia melhor seus pensamentos e, com certeza, você vota melhor. Bom, Gustavo, você participou do embrião desse livro, né, junto com o Luiz Otávio. Me conta como é que foi isso. Na verdade, não foi uma surpresa. É, eu já li o Luiz Otávio há algum tempo, é uma, os textos fabulosos dele, enfim. Quando o Luiz Otávio pediu pra gente, pra fazer junto com ele, pra ver os originais e construir junto com ele, foi natural. É um baita de um texto, um grande amigo, então foi muito natural. A história é boa, foi fácil. E você se, assim, identifica com algum momento desse livro? O livro é, assim, eu li tantas vezes o livro, é porque o livro ficou tão familiar, tão familiar, que não tem um momento do livro, não. E o curioso do livro foi assim, a gente foi construindo o livro, ele ia me mandando a cada dois capítulos, a cada três capítulos, mas não me mandava o final. Não me mandava o final, não me mandava o final. O final chegou assim, depois da gente revê o livro inteiro, veio só o final. E, assim, apesar de ter acompanhado toda a questão da história, ele conseguiu me surpreender. Então foi muito legal isso, isso foi muito bacana. Isso é fantástico, né, de um autor, isso é ótimo. Não, é assim, eu cresci lendo, assim, é um dos agradecimentos que eu faço, por exemplo, meu pai. Eu cresci lendo de criança e, assim, ver o Otávio surgir com o livro, o primeiro livro dele, e ser algo tão bom, tão bem construído e tão surpreendente, pô, pra mim é fabuloso. É um grande autor que tá surgindo aí. Esse é o primeiro de muitos. Esperar o próximo, esperar o próximo. Tá vindo aí o tríptico. Obrigada. Nada. E, com certeza, esse é o primeiro de muitos. Aguardem. Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martinho da Mila, Paulinho da Viola E, com certeza, esse é meu rio